Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais... Cação do Havania, curso da escuridona. Eu estava indo pra que lado? Eu acho que é pra cá. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu acho que é pra cá. Eu acho que era pra cá, eu não lembro o que eu estava fazendo. Eu acho que eu voltei, né? Eu voltei pra salvar ou algo do tipo. Eu não lembro. É, chefe! Exatamente, nossa. Eu enfrentei o chefe? Eu acho que eu enfrentei o chefe, eu não lembro. Caraca. Ah, era o C? Ah, ok. Ah, tá. Já entendi. Nossa, eu não lembro. Literalmente, eu não lembro. Faz um tempinho que eu joguei, gente. Calma, é assim mesmo que funciona. Ah, um novo familiar. Era isso. Oh, oh, eu não estava preparado pra isso. Temos um demônio. Seguinte, é um demônio. E nada melhor que um demônio. Ai, ai. Ranquino. Ranquino. Cadê? Ranquino. 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 Muito bem, nosso digníssimo. Cavalo homem. Muito bem. Ranquino, ele é um demônio. Ele pode virar um círculo mágico quando nós temos um novo modo de locomoção. Basicamente, é isso que ele faz. Ele tá ali. Numa boia. Vamos descer aqui. Agora nós vamos ter que dar umas voltas aqui pra chegar lá do outro lado. Olha eles aí, ó. Olá. Primeiramente. Seguinte, o demônio... Não lembro se eu gostava muito de usá-lo. Eu acho que não. Pra batalha. Vamos usar um pouquinho só pra dizer que a gente tá usando, né? Me desgurpa, mas é a verdade. Não é lá muito dos seus efeitos, né? Vou por exemplo, ó. Ah, não. Ele tem um ataque bom depois. Ele tem um ataque bom. Ele tem um ataque bom. Lembrei. Tá. Pra lá. Pra cá. Pega um coraçãozinho. Pra lá. Não tem nada. Tá. Seguinte, o que a gente pode fazer com ele? É isso aqui, ó. Ele vira isso. E a gente pode passar por baixo das coisas. É só isso por enquanto. Mas... É. É só isso que eu tenho que dizer. É. Tem algo ali. Eu tô vendo algo ali. Ô, amigo. Ele solta as bolinhas estilo Drácula? Sim. Ele solta as bolinhas estilo Drácula. São interessantes? É. Mais ou menos... Poxa, cadê o maguinho? Mais ou menos. Mais ou menos. Nossa. Minha mira também tá o que? Ah. Nossa senhora. Eu tô muito cego. Que isso? Que que é isso aqui? Anel da terra. Ok. Oferece alguma coisa pro usuário. Ô, amigo. Ah, mas você... Você não usa a defesa. Você é um anti-defensivo. É. As pessoas dizem isso. Vem aqui. Seu saf... Vem aqui. Safado. Que é aço vermelho. Vem aqui. Vem aqui. Toma ele. Pronto. E se eu não me engano, é esse bicho aqui que pode se tornar... Aliás... Ai. O do... O que é igual o do coisa lá. Do... Do Isaac. Aquele bichão que ele usa. É básico. Eu acho que é vender esse cara aqui. Se eu não me engano. Mas se eu não me engano também você tem que tipo... Farmar para um caramba. Pra você conseguir. Ótimo. Ótimo. Ahn... Tem dois caminhos? Não. É um caminho só pra cá. Ótimo. Se eu não me engano. Deixa eu ver como é que é a evolução dele. É. É só pra frente. Pra frente Brasil vai a seleção. É só isso que ele faz. Tipo, é 200... Pra se transformar. Nas coisas. Oxi. Oi. Vocês são diferentes? Vocês são um barão morto. Não lembro se você era... Se eu já te roubei. Já te roubei. Vê outro. Ai. Peraí. Calma. Boa, amigo. Acerta isso. Isso. Com licença. Com licença. Ai. Obviamente. Obviamente que eu não vou acertá-lo. Tem dois aqui. Calma lá. Um de cada vez. Eu não lembro. Cadê ele? Essa câmera fica muito louca. Onde ele tá? Ele tá assim. Vai lá. Venha. Venha. Venha, venha, venha. Isso. Uh. Pega. Também a mira não ajuda, né? Amigo. Calma. Pegou. Ae. Veio a sagrada. Não sei se você faz alguma coisa. Esqueci até de ver se tinha alguma coisa a mais. Já na música nem nem tem isso a mais. Ok. A Brook. Tem alguma coisa boa pra gente fazer? Não tem nada? Rapaz. Esse cara não deu nada pra nós. Oh, amizade. Como assim? É pra cá? Pra cá. Ok. Agora o negócio é usar o rapazinho aqui. Por sinal, tão ficando sem, né? Ah. Acho que eles fazem de propósito isso aqui, né? É. Colocam mais ali. Aí. Olha a turma que tem aqui. Meu Deus do céu. Isso aqui pra dar errado... Pra dar errado é dois palitos, hein, tio? Pra dar errado é dois palitos. Vou fazer uma coisa. Pega aí. Um em dois. É você? É você. Segue nós. Um em dois. Help. 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 Oh. Isso. Vai lá. Um em dois. Opa. Oh. Oh. Olha. Olha pra dar errado. Olha pra dar errado, hein. Olha pra dar errado. Uh. Level. Ah. Pss. Pega mais. Olha o outro vindo ali. Louco. Louco. Passou acertado. Vamos lá, caveirão. Foi. 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 Possivelmente eu vou ter que trocar de novo pro Rankino, mas eu faço isso depois. Primeiramente, só batendo em vocês, senhores, com licença, obrigado. Oxi. 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 É, isso daqui é só pra treinar mesmo, porque não sai pra lá, né? Não, não sai. Acho que tinha uma passagem. Não, não tem não também. Tem uma passagem pra voltar. Nossa, bati no meu óculos. Pra voltar. Mas... Que passagem é esta? Eu lhe pergunto. Não, não é... Não é você. Oxi. Não é você. É você. Que passagem é esta que eu não lembro? Amigo, me ajuda aqui. Socorro. Isso. Otimamente. Ah, pode. Ah, vou deixar você, vai. Tem que trocar de volta. O melhor já deixar certa. Tem coração? Tem coração pra nós. Uh! Tá, contra a batalha, a gente volta pra 1 em 2. Continuar deixando ele fortão, se tornando o Rei Caveira 2. Ótima. Olha lá. Vai fazendo peripécias. Fazendo altas peripécias. Senhores maguinhos. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Cadê? Vem aqui, vem, vem aqui. Vem aqui. Ah, é. Turu, turu. Tem mais alguém aqui? Tem mais um maguinho aqui? Ah, tem mais... Ah, zumbis? Tchum, tchum, tchum. Tem um zumbizinho. Ah, vamos aí. Facilita aí. Será que é ele que tá como necromante levantando zumbis? Talvez, hein? Talvez seja isso que esteja acontecendo. E eu tô... E eu não tô prestando atenção. Bem possível. É muito mais que possível. Ok, foi. Tá. Volta o cão arrependido. De volta o cão arrependido. Uh, decorações. Ótimo. Tem um item ali. Ah, nem vou trocar. Vou ter que voltar de novo pra ele. Tem alguma coisa aqui. Que isso? Uh, broxa do Sacrifice. Todos os danos eu fui transferido para o demônio inocente. Não sei se eu quero isso, viu? Não sei se é uma boa... Ok. Todo dano que a gente toma vai pro inocente devil. Ou seja, o inocente devil vai apanhar... Que nem cachorro largado. Não que cachorro largado apanhe, mas... Não deveria, pelo menos. Né? Vocês entendem o que eu quis dizer. Espero que sim. Senão eu vou ser cancelado no futuro. Meu Deus. Ai, tem muito disso, né? Tipo assim... Hoje em dia na internet tem que tomar muito cuidado com as palavras que você fala. Qualquer coisinha pode ser interpretada da forma que não deveria. E aí você toma um processo. Basicamente... Ah, vou manter o menino aqui. Isso acontece mais rápido... Mais fácil do que você imagina. Só de eu estar falando isso aqui pode me dar um processo. Então, por favor, não me processe. Você é uma pessoa legal. Você não é uma pessoa que processa as pessoas na internet... Pela opinião que elas têm. Eu tenho certeza disso. Mas... Foi pra um lado totalmente diferente. E houve um estralhinho. Lá fora. Um momento. O problema de você gravar em casa sozinho... É... E com um headphones... É muito... Esquisito. Porque tipo... Você se assusta facilmente com as... Com os barulhos estrelos. Porque você tá de fones. Então tipo... Você não... Você não... Ô, droga. Ixi... Eu poderia... Eu poderia muito bem me lascar aqui sozinho, né? Porque se eu quebrasse as velas e não tivesse coração... Como é que eu ia... Como é que eu ia sair desse lugar aqui? Eu não ia ter como sair desse lugar, né? Olha só que coisa interessante. Mal planejada. Olha que coisa mal planejada. Bom, aqui a gente... Aparece aqui agora, né? Então aqui... A nossa única chance... A gente viu tudo aqui já. Acho que a gente viu tudo aqui, viu? Nossa única chance agora é pegar o teleporte. E se eu não me engano... Tem um lugarzinho... Lá... Ô, amigo. Em Córdoba, eu acho. Deixa eu te dar uma olhada no meu... No mapa. Dá pra gente ver os outros. Olha, eu fiz 100% aliás. Da torre. Tá finalizada ali. Eu consigo ver? Ah, consigo. Ótimo. Bom, castela abandonada. A gente não pode fazer nada ainda. Montanhas e baixos. Tem coisa aqui que a gente não vai poder fazer ainda. Tem um negócio aqui que é do time mage. Que a gente pode fazer isso no futuro. Nossa, eu tô indo até que bem. Tô 80%. Aqui a gente não vai... Aqueduto. Tem uma grande área que eu esqueci aqui embaixo, né? Da água. E tem uma parte... Tem isso aqui que a gente pode pegar. Acho que teve uma parte que eu não andei aqui. Teve aqui... É, aqui, ó. Eu não fui nessa parte aqui. Não tem problema. Floresta de Jugermalds. Ali a gente não pode ir. Aqui eu não dei uma voltinha. Cidade de Córdoba. É aqui, não é? Se eu não me engano... Aqui, ó. Olha lá. Essa parte aqui, ó. Acho que eles deixam já certinho o teleporte pra você poder acessar esta área. Muito interessante. Mas primeiro aquela paradinha na Julia pra gente salvar, né? Então... Vamos lá rapidão. E a gente já volta. Muito bem. Estamos aqui novamente de volta em Córdoba Town. Naquela área... Daqui. Cadê? Daqui. Então nós podemos ir pra cá. E usar nosso digníssimo... Inocentes... Devil pra... Passar por aqui. Pegar esse negocinho aqui, aliás, com a Yu. Por sinal. Olá. Senhor. Olá, olá, olá. Abra, 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 abre... Aí. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É um aço de damasco. Uh. O aço de damasco. Eu posso fazer uma espada nova? Eu posso fazer uma lança nova? Não. Não. Capacete? Não, não. Peestoral? Não, não. Só posso fazer uma espada nova. Que a gente tem aqui de bom Machados Não aparece nem a opção Espada nova Damasco, Aether, Florete Temos um coli... Tá Gastamos Ou em dois, bora Aqui tem um caminho Bora Para a nossa próxima área Ruínas de Aeolona Chegamos lá Olha A música já é o que? Louca Tensa Uh Tchum, tchum, tchum Ai Tchur, 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 tchur Ai Eu não lembro desse lugar Eu não estou com o mapa Eu deveria estar com o mapa Au Soldado de osso Au Tome Essa área aqui é meio... Ela já está bem para frente Do jogo Eu acho ela muito... É Só isso mesmo Eu acho ela bem é Para falar a verdade Uh Bem é Eu gostei muito dessa coisa aqui Acho que eu vou ficar com ela Por muito mais tempo Olha lá É Só um caminhozinho reto Por enquanto Dois ataques derrotam os... Ou um ataque do... Do nosso amigo Ele já resolve o problema também Tchur, tchur, tchur Eu não estou nem ouvindo a música É uma música É uma música padrão de Castlevania Isso aqui Tipo assim Não é nada muito... Chamativo É só uma música padrão de Castlevania Eu acho Com essa Com essa... É É uma música tema Tipo mais lenta Parece muito uma música tema mais lenta Tipo Que aparece na abertura Parece muito Posso estar enganado Mas parece muito É Vamos só seguir Para frente Daqui a pouco a gente chega em algum lugar Eu acho Olá Ah Senhor Senhor necromante Com certeza Ele iria chamar Olha lá Olha lá Vai chamar as... As caveirinhas Sabia que ele faz isso Olha lá Chamou Não chamou não Uh Mil urros Yes Não está chamando ninguém Ele só está tipo De um lado para o outro De um lado para o outro É só isso que ele sabe fazer Sério é Pronto E a câmera Vai para o outro lado O bom é A câmera automática É só isso Rapaz Tem nada nesse lugar Por que Por que Que você existe Senhor Com licença A gente não está falando com o senhor A gente está falando com os maguinhos Sério Eu tinha nada Nada de nether Nada de nada De nada De nada De nada Lá Olha eles Olha eles Toma isso Na cabeça De vocês É que tem muitos Assim fica ruim De mirar Aço vermelho Eles deixam só uns aço vermelho Só Ai Ai Não sei nem como eu roubo a eles Opa 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 Pera aí Pera aí Pera aí Calmou 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 Ih rapaz Esses caras são meio chatinhos Esses daí São meio chatonidos Olha lá Pior que esse ataque de espada Não ajuda muito não Eles ficam pra dentro da terra Desgraça Acertar esse daqui Aê Aê Quando pega também É o jeito Vem aqui Uou 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 amigo Uou amigo Só caído Só caído Só caído Ótimo Eu perdi algum caminho Não É uma linha reta Ótimo É simplesmente uma linha reta Lá vem eles de novo Urg Urg Vem aqui Nossa não acertei Ixi Boa Muito bem Adoro essas Essas fases que ficam de Prende com o negócio Cadê Eles ficam bem na Na porta Eu acho que eles fazem Propositalmente Pra você tentar atacá-los E acabar saindo Da fase Eu sinto que é muito Proposital isso Viu Olha só A swing Ótimo Acho que eu preciso Pra fazer coisas Tá Um Dois Tem mais Vocês Também Tá tem dois Só do outro ali Lá vem Lá vem Chega Chega junto Chega junto Tô Tchujujú 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 Foi 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 Não tem mais gente Essa parte aqui Que eu vou falar Essa parte aqui do jogo Eu fico meio É Tipo Tá bom né Tipo Eu tô tentando atacar O meu personagem ali Achando que ele é a caveira De inimigo Começa já A bater as bielas Aqui Quanto que eu tô Cadê Eu achei que esse aqui Era o meu amigo agora É ruim você ter um amigo caveira Às vezes você acha que ele é o O inimigo Só que não Vai lá Acerta todo mundo aí Tchujú Muito bem Parabéns Aço avermelhado Olha ele aí Olha ele aí Ô Ô Ô Ô Ô Aí Galatinho Foi Tá Tem alguma coisa Linha reta Essa não é uma linha reta Ai Mais uma linha reta Não tem nada Ai Aqui Acho que eles começaram a perder a Ah Oi Vocês são diferentes Vocês são bem diferentes Aliás Você apanhou Feito um condenado Seguinte senhor Qual que é a sua graça Primeiramente Nenhuma Aparentemente Você não quer né Ok Poção Ótimo Ganhamos a poção De boa Ele não quer Dividir O pão com a gente Tá bom Era isso Ah Yes Tornamos ele O rei samurai Razete Você é o último Você é o último É Nossa Daqui Dava pra ir Pra mais um Ok Temos o samurai Tinha um rei caveira Também não tem Acho que tinha um rei caveira Também não tem Próximo que a gente vai evoluir É o rei caveira Caraca Eu tô evoluindo mais Do que eu evoluí No meu projeto No meu próprio projeto E ele morreu Ops Ah Oei Você é master Também Oei Só sei que você Eu preciso de ajuda Socorro Primeiramente Bolinhas Do mal Ataquem-nos Talvez Esse aqui Eu tô meio Eu tô meio Encurraladinho Aí Tô meio Encurraladinho Aqui tio Isso garotinho Boa Você tá forte Cadê o outro Ah foi O senhor já tá no Último Não O senhor tá No penúltimo E eu já peguei 74 89 Quanto que é? 90 Verdes Tá Tamos quase nos verdes Vamos colocar uma lança verde Cadê? Lança verde Lança larga Só pra gente ganhar um Tá quase evoluindo O menino aqui Só pra gente Começou Tá quase evoluindo O show O Aê Aê Foi 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 Senhor Com licença Dá uma lança Dá um verdinho Dá um verdinho Não deu verdinho Rapaz Amigo Rapaz Tá batendo firme ali E ele só anda Ele só anda Sensacional ele Uh Level Ah Dá um Super Aê verdinho Boa Vai evoluir também Uh Aí ó Conseguimos mais uma evolução Duas evoluções No mesmo vídeo O senhor se torna Ah E era isso Tinha esquecido Que você se tornava Um golem líquido E o Tudo bem Golem líquido Tá bom né É o que a gente tem pra hoje Tem nenhum caminho a mais Eu tô tentando achar um save E eu não sei onde tem Um save Estamos À procura de saves Mas é isso aí Esse senhor é um novo inimigo Aliás Um lobo diferenciado Mas Utiliza as mesmas Ataques Os mesmos ataques Ok os mesmos ataques Também né Tá bom Continuamos Em uma linha reta Cadê o save Essa porta Fechou Que eu ouvi Hum Tem nada aqui Tio Lobos Rapazinho voador Safado Rapazinho voador Safado Muito bem Explodiu todo mundo Tá O golem líquido Pelo menos Tá explodindo todo mundo né Aê Lobo Oxi Ok Daqui a pouco Ele bota um ovo Não bota outro ovo não Você não bota outro ovo não Tio Esperava você Com outro ovo Ou amizade Mas Oi Não Não faça isso Vocês todos Não façam isso É Continuamos no caminho De lindo e direto Tá Eu tenho o Owen 2 Eu tenho o Apollo Eu tenho o Edric Eu tenho o Rankino Vem Rankino Vamos tentar te evoluir Quem sabe a gente consegue Eu acho Apesar que a gente não consegue evoluir A gente precisa da lança do bicho lá né Senão ele não se transforma no No menino Acabei de lembrar disso Se não me engano tem essas sacanagens Também a gente tem que fazer a lança do Do infeliz Aí equipar a lança do infeliz Aí ele Ele se transforma de verdade no No negócio lá Porque tem que ser um negócio É um É um Um negócio assim às vezes Ótima 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 Esses voadores aqui eu já Faço o que? Ah Vem a Oi Vai Oi Sempre resolve nossos problemas Owen Resolva nossos problemas Por favor Isso aí Tudo bem Você sempre Sabe como se comunicar Você vai botar um ovo? Ele botou um ovo A gente pode A gente pode fazer outro Owen Yay Viva Mais um Owen Pra nós Esfera de Mercúrio Que isso doido? Eu quero saber o que é isso O que é isso? Poxa Ele se transforma Um bicho Fica Pairando Ok Tá Ok Ok Ele ficou simplesmente Pairando Eu tô voltando Ixi Eu voltei É Ixi Eu voltei Ups Eu voltei Isso que dá Não olhar no mapa Nossa A gente tá tendo Meia hora de vídeo Hoje Rapaz Tudo isso Porque a gente não encontra Um save Eu voltei Sem querer Eu fui pro lado errado Desgurpa Tá Volta aqui Peraí Pra que lado que é mesmo? Pra que lado que é mesmo? É pra cá? É pra cá? Eu fui pro lado errado Ups Senhor Senhor aparece sozinho Outro safado Ah É só o save Você tem cara de save Você tem cara de save Me deixa salvar Caraca Bom Eu vejo vocês No próximo episódio Caraca Que loucura 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 Obrigado por assistirem Valeu E falows